E agora eu farei o harumaki de carne seca, aqui eu tenho uma, duas colheres de sopa de farinha de trigo, vou acrescentar um pouquinho de água, misturar bem, vamos deixar um mingauzinho. É mais ou menos nessa consistência de um mingau mesmo, vamos deixar reservado aqui do lado e aqui a massa de harumaki, eu deixarei na descrição do vídeo de como fazer em casa e vocês também podem comprar em lojas de produtos orientais, ele já vem congelado e eu tenho um vídeo que também ensina como abrir essa massa. E vamos pegar uma quantidade aqui. Colocarei o queijo cheddar, mas pode ser o queijo mussarela também. Vamos dobrar. Fechar. As laterais. E aqui com essa massinha que acabamos de preparar, nós vamos passar nas pontas. Bem nas pontas. E vamos fechar. Se vocês acharem que ficou meio abertinho, vocês também podem passar a massa nas pontas também, para lacrar bem. Prontinho. Prontinho. Aqui nesse eu passarei o cream cheese. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos passar em toda a ponta. Vamos fechar em toda a ponta. aqui até o queijo muçarela que tem que fazer com queijo mussarela que leva. E o último farei somente com a carne seca. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti